Quilômetros e quilômetros de canais, água correndo, reservatórios sendo abastecidos. Tudo isso é o Projeto São Francisco. Mas eu quero mostrar pra vocês um outro lado desta grande obra. Meu nome é Mariana Bessa, sou estudante de psicologia e estou na Vila Produtiva Rural Retiro. Ao longo do Projeto São Francisco, estão sendo implantadas 18 vilas produtivas rurais. Nelas, além de casa nova, com água, luz e saneamento, as famílias também contam com terra para plantar. Me diga aí, Sr. Ronaldo, e a vida aqui na vila, como é que tá? Tá ótimo. A gente tem posto de saúde, escola, quadra e muita água, graças a Deus. Nas escolas, as crianças aprendem que a vida vai ser melhor. Tão melhor que trouxe de volta a professora Maria Helena, a comunidade. Não é, Maria? Pois é. Antigamente a gente saía da comunidade para estudar fora e não voltava. Mas eu voltei porque eu quero fazer parte dessa mudança. Uma mudança que acontece na paisagem do sertão e na vida das pessoas. Colabore com as ações sociais e ambientais que estão transformando a vida no sertão.